Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós termos um coração aberto a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículos de 15 até o capítulo 2, versículo 1 e depois o versículo 11 do capítulo 2. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? E pegando em Jonas, lançaram-no as ondas e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício, acompanhado de votos. O Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, e este esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho do livro de Jonas que nós ouvimos, traz para nós o desenrolar de uma história que começa com um chamado que Deus faz a Jonas. Deus o chama para ir até a cidade de Nínive e ali anunciar àquele povo a necessidade de conversão. Mas Jonas tem uma ideia que ele acha que é melhor, ele resolve fugir, ir para longe, ir para onde Deus não está. Mas ele acaba descobrindo que em todo local que ele vá, Deus ali também estará. Assim é também para nós. Não adianta a gente querer fugir de Deus. Não adianta a gente querer se esconder de Deus, porque ele sempre está onde nós estivermos. Ele sempre vai estar conosco em todas as situações, ainda que nas situações difíceis, ainda em lugares que a gente pense, aqui Deus não está, aqui Deus não vai me encontrar, aqui eu estou livre da presença de Deus. Isso não vai acontecer, porque o Senhor, ele é onipresente. Ele está em vários lugares. Ao contrário de nós, nós só podemos estar onde nós estamos neste exato momento. Eu, por exemplo, só posso estar apresentando, meditando esta palavra e você ouvindo, porque eu estou ausente de todos os outros locais. Assim também você que ouve esta palavra, esta pregação, você somente pode estar onde você está, porque você está ausente de todos os outros lugares. Deus não. Deus está presente em todos os locais. Ele não tem ausência, ele não está ausente, mas ele está presente. E isto para nós significa que nós devemos a todo momento reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus em cada momento, em cada situação que a gente viva, Deus ali está. E reconhecendo esta presença, assim como Jonas reconheceu que não adiantava fugir de Deus, nós, assim como Jonas, somos chamados a assumir a nossa missão. Deus, assim como confiou a Jonas um serviço, uma missão, também confia a cada um de nós este serviço, esta missão. No trecho do livro do profeta Jonas que nós ouvimos, Deus envia um grande peixe para abocanhá-lo, para engolí-lo e depois para colocar para fora, para dizer para Jonas justamente isto. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está em todos os locais. E ele quer que a sua presença seja sentida. Ele quer que cada um de nós compreenda que, independente de eu estar na frente dos outros, na presença de outras pessoas, ou se eu estiver sozinho na minha casa, em qualquer lugar, eu preciso caminhar segundo os ensinamentos do Senhor. Não adianta fugir de Deus, Deus lá estará. Para onde você pensar em ir, Deus lá estará. Mas não é uma presença como uma perseguição, mas é uma presença como o Senhor de nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, reconheçamos a presença de Deus em todas as situações e em todos os locais, situações pelas quais nós passamos, locais por onde nós também estivemos, para que, ao reconhecer isso, possamos perceber o quanto Deus nos guarda, o quanto Deus está conosco, o quanto Ele nos protege, e sabendo disso, sermos mais próximos a Ele. A palavra de hoje, então, nos diz, não adianta querer fugir de Deus, porque Deus está em todos os locais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.